O mago, escritor e magnata, Saulo Botelho, lança no Brasil um de seus mais lindos best-sellers em um clássico de autoajuda. A arte de cagar. Às vezes, as coisas mais corriqueiras da vida podem trazer lições valiosas. Uma cagada, por exemplo, dura em média oito minutos e o livro aborda como nesse curto espaço de tempo é possível fazer reflexões, criar conceitos e até mesmo se você tiver um papel, uma caneta e um pouquinho de pretensão, escrever um livro. A arte de cagar ensina a transformar ideias de bosta em best-sellers. O meu trabalho é muito criticado, tanto no Brasil quanto no internacional. Mas quando dizem que os livros que eu escrevo são ruins, eu só tenho uma coisa a dizer. Meus livros podem até ser uma merda, mas eu tô cheio do dinheiro. A arte de cagar. Mais um lançamento, Editora Pica das Galáxias. Ah!